E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World A10C2, Tantar Killer, matador de tanque! Estamos refazendo os vídeos do A10, eu peguei o Tantar Killer aqui, tanto é que o vídeo de hoje ainda vamos lançar o AGM-65D, vamos pegar dois tanques T-90, só para dar jus ao nome que deram aqui no DCS, opa, você não, só carregar a missão aqui pessoal, vamos pegar dois T-90, let's fly, vamos voar, vamos voar, beleza, 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 só configurar uns negócios aqui, primeira coisa, só desligar esse sensor aqui, vai que você consegue, opa, está desligado, desligou, beleza, deixa eu ver aqui, eu não vou usar o TGP, eu vou usar ele no próximo vídeo para fazer um lançamento de Markpoint, Markpoint, Markpoint ou localizar o alvo com ele é quase a mesma coisa, não, não, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um lançamento só usando o contato visual do Maverick, depois vou fazer o outro lançamento com o TGP localizando o alvo, que é a mesma coisa, a única coisa é um sensor que você está procurando o alvo, e aí eu acho que ainda tem que fazer um voo noturno dele, peraí pessoal, estou conversando de Mark, deixa eu configurar rapidinho aqui, é um tanque, mas sabe como é que é, né, não fica realista, ensói, leva o sensor para lá, é... é sensor aqui para a esquerda, Aperta para a esquerda de novo firme, beleza, eu sei que o alvo está ali, então não tem problema, só lançar o sensor para lá, lá no waypoint, ó, beleza, nossos alvos estão lá, vamos tirar o waypoint de lá, opa, mais para trás, beleza, beleza, agora é só me aproximar lá, vou dar um China Heart aqui, beleza, não, esse salvo está longe demais um do outro, cruz, credo, peraí, Vixe, aí é sacanagem, ah é, essa missão aqui que eu criei para o... era para o TGP ali, para o sensor, agora eu vou ter de localizar os alvos longe demais, Peraí, Peraí que eu estou longe ainda, peraí pessoal, dá uma acelerada aqui, peraí, Beleza, morreu, edição rolandiana, ainda está longe, Ainda está longe, Peraí, é só descer o nariz da aeronave um pouquinho aqui pessoal, só ligar um piloto automático aqui, peraí, Agora sim, deixa eu facilitar a minha vida aqui, Ainda está longe, Ah é, que isso aí é um tanque, Estava preocupado, Eu estava pegando um roland ali, O cara cortou minha asa, Acho que foi no primeiro vídeo, O cara cortou minha asa de um jeito que eu falei, Nossa Senhora, Como é que eu dei bobeira desse jeito, Como eu falo aqui ó, É, entrou no alcance de tiro, Atira das costas, Não se preocupa não, viu, Não dá uma de rambo não, Porque você vai, Vamos cortar a sua asa, Peraí, só travar ali, Está longe, Só trocar aquela linha branca para a preta, Agora melhorou, Está longe, Peguei, peguei, fogo, Beleza, Vamos descer o sensor rapidinho lá, Ele está à esquerda ali, Ah, bem ali ó, Vamos trocar essa tela, Peguei, fogo, Dois mavereque, Ali é dois T90, pessoal, Casca grossa, viu, Ali não é qualquer coisa não, Vamos dar um zoom aqui, Tem um aqui, Tem outro aqui ó, Vamos ver quem morre primeiro, Um aqui, E outro aqui ó, T90, AGM 65D, Um morto, Outro morto, Só lamenta amigão, Ossos do ofício, Esquenta não, Não é para o lado pessoal não, Deixa eu ver lá, F7 morreu, Não tem jeito não, Eu vou fazer outro vídeo, É, No Markpoint, Viu, Há uma diferença, Que vou usar esse sensor, A longa distância, E travo os ovos, Copiou pessoal, Deixa eu explicar no próximo vídeo, Esquece de compartilhar o vídeo, Não pessoal, Não esquece de dar o joinha no vídeo, Não esquece de assinar o canal, E principalmente, Não esquece de compartilhar o vídeo, Esquece não, Durante esse mês, E toda essa semana, Faltar em vídeo do A10, Valeu, Fui!